Pararara, estamos de volta, segundo tempo, tá no ar, segundo tempo do jogo, Bordô e Dijon, Bordô tá vencendo o jogo, vamos lá meus amigos, agora voltando aqui pra nossa bancada, quem vai é o, estamos de volta, graças a Deus. Olha o Bruno, ele é perigoso, olha a jogada, Bruno vai, olha lá com o Keres, o Keres, pode segurar só um minutinho rapidinho, que eu só vou colocar a bateria aqui pra carregar, boa, Fico. Opa, boa Keres, obrigado meu amigo, obrigado Keres, vamos lá gente, lá vai o André Câmara, Eber Chegou, zerou, isso. Pede Fico, não embaixo Rona. Levantamento quem é que vai, Fábio cabeceou, primeiro, segundo tempo tá indo, o Dijon vai pro ataque, tentando virar o jogo. Pega o Alexandre ali, Castelo. Claudio Bento, Eber, Bruno contra Leonardo, primo do Capitão Gancho, daqui a pouco tem Capitão Gancho jogando. Sangue Espanhol jogando daqui a pouco. Opa, o Jack Shaw escorregou. Claudio Pico, André Câmara. Boa André! Eber. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai acontecer aí. Alexandre Faustão. Lá vai o 9, esse 9 parece atleta de, sabe, velocista. Ele é um bom velocista, mas na finalização ele deixa a desejar. Segue o jogo. Eber, falta do Marcos, em cima do Eber. Ele reclama, ele tá dizendo que foi ao contrário, o Juju quer saber. Mais um, só nego baixo da barreira, é. Castelo, olha o Binho aqui. Pauta vai ser cobrada pelo Bruno. Ele vai ensaiar ou vai chutar? Ele chuta pra fora. Tiro de meta. Obrinha vai chutar, obrinha vai chutar. Vamos lá. Fica aí, viu, que ela vai cair aí. Fica aí. Ela vai cair aí, Bruno. Boa, Castelo. Boa, Fico. Bela bola, Fico. Partiu, Fico, partiu. Tenta o bola, beleza. Calma. Vamos lá, daqui a pouco tem o Capitão Gancho jogando. Contra o Alexandre Garcia. Mônaco contra o Nantes. Boa, André. 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 Vamos lá. Vamos lá. Boa, André. Segue o jogo. Leonardo, primo do Capitão Gancho. Joga em Marcos Castelo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. 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 Fica sozinho ali, cara. Esse é o número 3, André Câmara. Show do esporte. Marcos Castelo. Vida que segue. Boa, Léo. Boa, Léo. Rodarte perdeu a bola. Leonardo, primo do Capitão Gancho, joga em Marcos Castelo. 1x0, Bordô. 1x0, Bordô. Cláudio Bico fez o gol. Luiz Ernesto. Weber. Bruno. Rodarte, igual é pela ponta esquerda. Voda, Léo. Rodarte, lhe põe pela ponta esquerda. Vamos lá. Vamos lá, Léo. Mason. É o meu canto. É o meu canto. É o meu canto, cara. A minha frente aqui? Corner para o Dijon. Não, não tem atenção ali. Olha o meu canto. Dijon e Bordô. Olha o Heber. Tiro de meta. 1x0 para o Bordô. Fico, foi e fez. André Câmara. Olha o 9. Derrubado pelo Luiz Ernesto. Atenção aí agora, hein? Tem dois aqui, tem dois aqui. Passou o Binho, vem comigo. Bruno vai, mandou por cima. Mas o senhor entrou para fazer o Binho, vamos tocar o Binho. Isso é verdade. Binho cortou lá para dentro. Olha a piada mesmo. Obrigada, se for a festa que tem que ganhar na linha. Tiro de meta vai ser cobrado, vamos lá. Éber Cabeceia. Alexandre contra Cláudio Bento. Está valendo. O time do Dijon não está conseguindo. Não está... Parou. Falta do Bruno em cima do 9. Falta para o Bordô. Castelo, tira um pouco a força. O ataque não morrendo, vamos lá. O Binho está pedindo o Bões, vamos lá. Olha a bola para o Bordô. Você olha para o Bordô. O Binho. Aí, aí, aí. Pode sair, Bruno. Pode sair, Bruno. Pode sair. E isso, Castelo. Tanto bola, tanto bola. Corner para o Bordô. André Câmara vai fazer a cobrança. Defendeu. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um café, um copo d'água à mão também.